Quer cair aqui pra pegar as barrettes ou racha? É uma barrette agora na área azul. É, só tem uma barrette. Bora colocar uma barrette? É, não me nem compensa. Eu sabia não, mano. O que é doente? O que é doente, mano? 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 Muita bala, Kakao, pode subir. O que é doente, 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 doente. Boa, boa. Tem mais um, tem mais um. A porta direita no banheiro. Um tiro, dá um tiro, faz um toque, racha. O que é? Mataram, mataram. Caralho, mano. É pra para mim aqui, mano. Mamorra, xixi. Cara, feia. Que dinossauro. O maluco ali, raparão. Falar com Deus, ele respondeu. Vai na frente onde você vai com você. Que os amigos meus me desmereceu. Pelo que era a melhor decisão. E ele que tava lá. Eu tinha uma marcada aí, mano. Deita. Eu tinha uma marcada aí, velho. É tudo no tempo do homem. Cara aí, Kakao. Ele falou... Eu dei tem um com um. Olha o cara aí, Kakao. Ô, muito caro aqui, mano. Tô indo aí. Um tiro marcado, um tiro marcado. Não esbagacei esses caras, velho. Aí o Bocó chamou. O que é um? Chamou o buchinho, ele vai jogar a porta. Ele falou, ô, minha mãe. A porta aí, minha mãe, que nós vai ganhar o dobro. Poxa, eu acabei de ganhar uma aqui, eu não sei nem da onde. O que? O cara tá jogando a possada do 6x6, mano. É um bagulho de doido, mano. Eu acho que tem mais cara aqui pra trás, hein? Eu acho que tem cara ali no 330. Acho que tem cara aqui. Tem cara aqui mesmo, Jecon. Tô ouvindo o barulho. Deve ter cara nos quartos aí, vê aí. Vem não, bro. Tem mesmo, Jecon. Virou um tiro marcado, cara. Ele tá ali fora, o Atch, velho. Tem 37 nele. Ah, não, mano. Quando eu tô vendo isso, que dá pra... Não, mano. Ah, tá. Ah, tá. Meu amigo, o cara só me deu o peito, meu colete ficou preto, rapaziada. Tomou na cara. Ali, Jecon, ali, Jecon. Olha, ele tá aí, calma aí. Tá aí, aqui. Vamos trocar um tirinho ali. Olha aí, acho. Tava aqui, ó. Ela atirou aqui. Acho que tá em cima da água do ar, não tenho certeza. Tem loot lá. Deve estar mesmo, ele matou maluco agora. Vou tacar um congelante que ele vai descer na hora, filho. Tá atrás do Pinguello, tá atrás do Pinguello. Dá pra você ir pelo gelo, pô. O que é Pinguello? Nunca nem vi. Vai, 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 vai. Vai ficar aí vocês aí, também, mano. Gente, eu tô morrendo aqui, mano. Eu morro aí, filho. Mano, ele tá um de vida, viado. Ele tomou muito dano, mano. Aí, ó. Jecon batou, Jecon. Boa, boa, joguei muito. Bora. Aham. Fala da desgraça, velho. Fóia. Espeito. Pô, alguém tem bala de este ninja, hein? Tem não, irmãozão. Olha aí, a Sarah chegando em carro aí, ó. A Sarah do atropelo. Ó, tem cara negativa também, viu? Da, da, da represa. Pô. Eu paro aqui, ó. Tá sem som, mano. Aqui, ó. Pera aqui, hein? Tem um otário já. Esse aqui pediu pra morrer esse burro, hein? Era dois, era dois. Eu troquei minhas armas tudo aí, mano. Que é o doente que tá ultiando desse jeito aí, cara. Horracha. Horracha é complicada. Perdi gelo, mas ganhei um 4x, que eu não sou otário. Eu ganhei uma carapina. Não carapina, rotaneiro. Estão dando de presente aí? Ó, o cara que é negativo aqui, ó. Gelo vermelho tem lá, do outro lado também. Vou pegar esse maluco agora. Morri, morri, morri. Deitei, deitei. Deitei, deitei. É isso, é bom. Pra dar pra lá, lá, lá. É o que é no labaiá. Dentro da casa? Aham, dois. O que é no labaiá. Mata, Cacá, bora. Mete a poesia, Cacá. Dá um tiro, dá um tiro, Cacá. Segura, segura. Boa. Essa poesia é muita pelão, mano. Tem que encher, Cacá. Cacá, você tá confundindo seu filho aí. Essa poesia é muita pelona. Eu sou de poesia, né? Poxa, a gente tava com bala sem bala, mano. Tem o cara lá no Ribeirinho. Não, tava com bala. Zero bala pra ela. Você viu o level up, apelão do Kranco, ô, Atis? Oxe, beijo triplo. O Landini... Foi duas gatas, Jeff. Só rindo. Level up é chato. É o cara que não tem. Level up viu o pai esbagaçando, falou, opa, vou ficar pra trás. Não, o homem também foi dar uma esbagaçada, Atis. Onde tem cara aí, Cacá? Marca, cara. Agora o nome dele é level up, triplo, filho. Mano, tô sem visão, Cacá. Ele não tem de onde que tá ninguém aí, não. Cadê os caras? Casa do Harry, eu ia sair do mundo aqui. E tá na cerca aqui comigo. Ela tá lá na... Na decidinha da ponte ali, ô, Cacá. Ô, abaixo. Eita, Jeff. Os apelos do Kank. Poxa, esse cara eu acho que não é telador não, mano. O cara tá indo embora. É o nobro delas, né, vida? Fala aí, nobro. Ô, nobro, aquela coisa lá que... Na verdade, você ficou com dois nem a mesma noite? Tá doido. Eu cheguei lá na página do fofoca. Fiquei de vela pro John, filho. O pessoal falou que eu peguei não sei quem. Ah, falei... Nobro, nobro. O boquinha que ficou doido, filho. Toda mulher que sai alguma coisinha assim, nobro, não sei o que, o Boca tá lá comentando, pá, não sei o que. Ele quer marcar território, né, filho? Tem cara de abro lá atrás, a gente veio lá, troca. A fera quer marcar território, velho. Ele é chato, ele é chato. Como é chato, bro? Quando o site fofoca revela é porque alguma coisa teve. Eita, nobro, ignorante do canto. Toda coisa tem um sentido, ô, Rafa? Ih, é um empresário. Ô, Rafa, tem uns caras aí, pô, do teu lado aí de Alpe, mano. Tem? Tem mesmo, é? Tem, pô. Toma, Rafa, pelo ano do canto. Toma aí, ó. O que você queria? Toma aí, Palmeiras, seu mundial aí. Parado, fiá. A K47 é o porte do homem. É bom, 28 vídeos. O GF não tá doido pra dar um boi, velho. Tá jogando 10 horas seguidas. Tu precisava ver ontem, ô, nobro. É o sábio. Pra pegar o mestre dele, menino. Foi mesmo? Oxe, nós só paramos quando pegava o mestre dele, feio. Fala, é muito telador, fala tu, Rafa. Oxe, maluco, mano. E o GF? E o GF, foi o nome? Os bichiroleses aqui, Kaká. Mano, tinha tanto telador lá, mano. Qual foi? Eu vou esperar o cara. Cara, tem um squad comigo. Cara. Toma aí, Rafa. Agora eu lasco. Pera aí, Rafa. Parar, irmão. Ele que tava lá. O GF só assisti na trocação, GF. É tudo no tempo, homem. É o Beras do mundo. Cadê minha coronha 3 aí, GF? É o quê? Eu não peguei, não. Ei, Kaká. Nem eu. Vai, vai, vai. Alguém pegou minha coronha 3 aí que eu troquei minha arma, cara. Vai. Eu não peguei, não. É o Kaká. Não, eu acho que essa daqui é minha, mano. É sua. Você acha? Oxe, cadê minha 2 lá que eu tava? Ô, Rafa, você precisa de ajuda aí? Não, tem 4, mas tá de boa. Tem 4, mas tá de boa. Tem 4, tem 4 caras aqui, mas tá de boa, eu falei. É, então eu vou, tá bom. Não, pode cair. Não vem, não. Põe a minha skill, não. Vamos, 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 vamos. Se sai, homem. Dividir, multiplica. É isso. Se multiplica, divide. Bora. Eita, 4 caras aqui na frente. Pula, vai, tirou, não. Você vai morrer tudo. Olha aí, Kaká. Tava aí na casa aí da frente, nessa casa. Tô vendo, passando aberto. 85 e 1. 1 abalecer aí, marcado. Mas é muito caro que eu tinha visto. Uns 3, no mínimo. 1 tira esse marcado. Deitei. Estou lá de cura agora, até igual a plasma, mano. Descarrega. O cara direita aí no barito. O cara conseguiu morrer pra mim, mané. Eita, filho da peste ruim, menino. Fica esse tapa aqui, rapaziada. É o tapa, né, vida? Chama o bola aqui, Balboa e Carapina. Tem cara, racha. Onde? Onde tem, racha? Embala a pontinha. Em cima também, 151. Mano. Tá aqui o Los Punch, o cara. Mano, que arma que esse cara tá? Só o peito, mano. Carapina esse desgraçado. Garage também tem, não, bro. Salvar, ó. Eu dei. Só comprar no Jeffers. Mano, na garagem. Tem cara que fica atrás aqui, ó. Tem cara que fica atrás aqui, ó. Morreu pra quem, ó. Souza. Preja ajuda. Debaixa a ponte, hein. Eu tinha deixado debaixo da ponte um tiro. Deu 150 anilhão, 49. Morreu pro gás ali, ó. Cara que comigo aqui, tá atrás. A gente comenta aqui, né? Eu tô comenta aqui no mercado. Safada da desgrama, eu vou atrasar, sua irmã. Morreu. Fardinha, filhão. Já, Júlia, que saiu a música, hein? É a música do Denisão, pô. Tem como ligar o microfone? Não tem como, Dario Caneco. Quem foi esse corno aí que mandou ligar o microfone? Não fui. Tá virando corno agora, Kaká? Puga esse drop aqui pra mim, vai. Descobri ali, mano. Vai jogando ali pra mim. Joga fora. Não dá pra pegar não, drop não. Ah, tem que jogar fora aqui, né? É. Tem. Ó, tem aqui. O cara tirelo. Tem o quê? O cara não. O cara me deu uma WM no peito, mano. Dá pra salvar, Rashi? Morri. Mano, o que isso é isso? Isso é te dar misera, mano. Ai, mis... O cara me deu uma WM na lata, não é? Na lata? O Jeffs queria falar nada, não. Mas os caras salvou alguém lá dentro do seu leiro. Vou pular aí pra ir contigo aí. A mentira que eu tenho que... Ah, Jeffs. O Jeffsão fundou as 12. Matei um dentro do seu leiro, já. Ó, cara aí, Jeffsão. Caiu do seu lado. Tá sem arma, mano. Só uma Scar. Amizade, bagaça, Jeffsão. Tá com a Scar só por isso, Kaká. Ó, meu bro, a pena. Cai não, Jeffsão. Edson, passarinho de cor grande. E de grande nariz. E que faz vapor. Pra ver no meu corpo aqui, filho. Aqui atrás, aqui, ó. A de Alpe. Atrás. Boa. A porta. Mentira. Boa. Não, Bruno. É isso. Demorou mais sair. Demorou mais sair. Tropia. Boa, Glória. Vieram, Guia de vocês. É ele, Beatrota. Tchau, tchau.